Eugênia Silva Olá gênios e gênias, tudo bem com vocês? E nos próximos capítulos de A Lei do Amor, Tiago e Isabela terão a sua primeira noite de amor. O rapaz se comoverá ao descobrir que a jovem chorou durante sua festa de noivado com Letícia e decidirá procurá-la. Ele pedirá a ajuda de Antônio para arranjar um encontro dos dois num café próximo ao Cusinho. Tiago, eu acho que não é hora da gente, dirá ela ao ver que o herdeiro dos leitão, mas será interrompida por um beijo. Em seguida, Tiago vai se declarar. Eu precisava vir até aqui para te dar esse beijo. Eu precisava te dizer que não consigo deixar de pensar em você um instante sequer. Os dois entrarão no carro de Tiago, que levará a moça para a casa dela. Quando chegarem à porta do prédio, eles encontrarão Flávia. A DJ avisará que Zelito está acompanhado e, por isso, é melhor não subir até o apartamento. Tiago, então, convencerá Isabela a seguir para um hotel. Ele deixará claro que eles não precisam ir além. Os dois acabarão se beijando e fazendo amor. Então, pessoal, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative as notificações, curte nossa página. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.